Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês a fazer a interpretação do molde da saia sino. Então, através do molde base, vou deixar o link aqui no box de informações pra quem ainda não assistiu o molde base, né, o passo a passo. Confere lá e depois vem aqui pra gente tá fazendo a saia sino. Esse modelinho de saia vocês podem estar usando vários tipos de tecido, né, o prene, moletim, couro fake, malha piquê, entre outros. E antes de tudo eu queria agradecer imensamente a todo mundo que se inscreveu no canal, a gente já está com mais de 500 inscritos no canal, eu tô muito feliz. Espero que cresça cada vez mais, cada dia mais, porque isso me motiva a estar sempre gravando vídeo pra vocês. Um beijo pra quem também comenta sempre nos vídeos, dá like lá nos vídeos, tudo isso ajuda muito na divulgação do canal, tá? Um beijo enorme e vamos lá! Bom, essa modelagem ela é bem simples, então vou estar retraçando o dianteiro da minha saia base e o traseiro da minha saia base em um outro papel, tá? De preferência esse molde da saia base sem margem de costura, tá? Agora eu tô retraçando a linha da cintura. Agora eu vou estar descontando a pence que eu tinha traçado na saia base dianteiro e nas costas. Então, na frente era 2cm, eu vou trazer da minha linha lateral 2cm pra dentro do molde e depois vou estar unindo daqui até a minha linha da cintura. E mesma coisa eu vou fazer nas costas. Da linha lateral das costas eu vou estar entrando 3cm, que a gente tinha deixado na base lá 3cm pra pence. E vou estar descontando também, unindo até a linha da cintura. Então, aqui 2cm pra dentro. Pegar a minha regrinha curva e vou fazer retraçar aqui, ó, a lateral. Uma suave curva, tá? Nas costas, 3cm. Agora eu vou decidir quantos centímetros eu quero que ela fica coladinha no corpo pra depois eu jogar como se fosse o peplum, tá? Que é o sino da nossa saia. Que é aquela abertura, aquele godezinho de leve. Então, eu vou deixar na minha 15cm, 16cm, já com a margenzinha pra costura. E vou vir aqui, ó, da lateral. E vou marcar 16cm. Com a fita em pé, porque é uma curvinha, tá? E aí, eu vou ligar esses dois pontos. Vou traçar uma reta aqui. Ela tem aquela caidinha, por isso que dá a impressão de que ela tá tortinha, tá? Mas é por causa da caída que a gente fez. Então, eu marquei 16cm e 16cm ali. Mesma coisa, eu vou fazer nas costas. Vou pôr 16cm aqui. Ó, aqui já deu na linha da cintura. E aqui. Com a fita em pé. E vou traçar uma reta. Agora, eu vou recortar essa partezinha aqui, ó, de dentro e aqui, que vai ser a minha frente. E nas costas, essa partezinha. Meio, parte de baixo, lateral e linha da cintura. Bom, todas as informações já no molde. Pra conferir, ver se vai dar certinho, você vai pôr a lateral com lateral, ó. Da frente e das costas. Tem que bater bem certinho, ponta com ponta. Caso fique alguma maior que a outra, é só você já acertar essa diferença, tá? E agora, já na dobra, que é o meio da nossa sainha, não precisa estar igual. Porque uma, as costas, ela é sempre menorzinha que a frente mesmo, tá? Pra fazer a parte do babado, a gente vai estar medindo o quanto que tem aqui, ó. A bainha aqui. 22cm a costas. Eu já vou ver somando com a frente, ó. De ponta a ponta. Totalizou em 44cm, tá? Então, o babadinho, a gente vai fazer um semicírculo, pra gente fazer como se fosse um godezinho de 44cm. Pra fazer o babado, eu já estou com o papel dobrado. Então, eu vou jogar a soma que eu encontrei aqui, que foi 44cm. Só que, como o meu papel tá dobradinho, eu já vou fazer com a metade, 22cm. Então, eu começo ele aqui, e eu vou fazendo uma curvinha suave. Vou conferir se tem 22, ó, 22, e já vou acrescentar 1cm, que é pra margem de costura. Então, eu tenho aqui 23cm, tá? E pro babado, você joga agora abaixo aqui, ó, quanto que você quer de comprimento. Então, eu vou jogar 18cm no meu. Agora, nós vamos tirar o revel, pra gente tá embutindo o nosso zíper invisível. É... Que eu não vou fazer ela com costas, vou fazer com o revelzinho. Então, é só você pegar a sua frente, costa em um pedacinho de papel, e você vai retraçar até onde você quer o seu revel. No caso, o meu revel, eu vou deixar 12cm, tá? Então, eu vou retraçar ele novamente. Isso também vai variar do tanto de tecido que você tem, pra poder tá deixando, tá? Se tiver menos tecido, faz um revelzinho menor. Vou retraçar ele completinho, depois eu tiro. E o revel. Então, aqui é a lateral. Vou por aqui, revel. Srente. Srente. Aqui, ele pode ficar retinho, tá? Então, ó, marquei 12cm. Vou esquadrar aqui na dobrinha do meio. E passar um traço reto. E aí. Srente. Srente. Sorte. 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 Aqui também eu vou jogar 12 centímetros na lateral. Esquadrar na reta. E agora é só recortar essas partezinhas. Então, esse é o resultado final, o babadinho da nossa saia, frente com o revelzinho da frente, costas com o revelzinho das costas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo, deixem sugestões de novos vídeos aqui embaixo nos comentários. Beijos e até o próximo.